Música Você vai ver nesta edição. Chega ao fim a greve dos Correios. Quiropraxia pode ter atendimento pelo SUS em Novo Hamburgo. Projeto pretende combater armas de brinquedos em São Leopoldo. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal RS. Olá, está no ar o Jornal RS com as principais notícias de todo o estado do Rio Grande do Sul. Em São Leopoldo, um projeto cria o Dia Municipal do Desarmamento Infantil. Acompanhe a matéria da TV São Léo. Música Projeto de vereador Leopoldense combate armas de brinquedo. Votado na Câmara Municipal, o projeto que cria o Dia Municipal do Desarmamento Infantil. A ideia do vereador Aurélio Schmidt é que o evento seja comemorado anualmente no domingo que antecede o Dia da Criança. Neste dia, crianças e adolescentes poderão trocar armas de brinquedos ou brinquedos que estimulam a violência por outros que estejam relacionados à afetividade, ao esporte, ao desenvolvimento da coordenação motora e intelectual. Sou muito feliz pela repercussão do projeto e a gente vai acompanhar no passar dos anos, porque é uma grande iniciativa para diminuir a violência na juventude com usuários de droga. Eu faço um trabalho muito social na recuperação de jovens drogados e esse trabalho vem de encontra. Então, trocar os brinquedos e tudo incentivar uma brincadeira sadia que não vem incentivar a maldade no futuro. O horário de verão inicia no dia 20 de outubro. Confira a matéria da TVNH e saiba como fazer para otimizar a economia de luz nesse período. Você se adapta bem ao horário de verão? Pois é, em 20 de outubro de 2013, inicia o horário de verão e segue até 16 de fevereiro. Vamos saber agora se os hamburgueses se adaptam bem ao horário de verão. Me adapto bastante, porque após um dia de trabalho, você ainda tem tempo para se dedicar a algum hobby ou fazer alguma outra atividade e ainda tem o solo auxiliando, o que é muito positivo, eu acredito. Me adapto. Gosto do horário? Gosto do horário, sim. Porque é bom, né? Mais livre, não tem frio, nada, né? Tá muito bom. Não, nem um pouquinho, nem um pouquinho. Não sei se é por causa da idade, não gosto nem um pouquinho. A senhora sente dificuldade na adaptação? Muito, muito. A gente até acostumar o corpo e depois já vai mudando, né? Nós temos, não gosto nem um pouquinho no horário de verão. De mim não precisava existir. Sim, aham. Gosto, gosto dos horários de verão. Porque daí, até por causa do sol, que nem o sol, a gente chega em casa, daí prolonga o dia, o sol, e o dia fica mais longo. E você, Bruno, gosta do horário de verão? Não. Por quê? Porque tem que acordar mais cedo. Tem dificuldade em se acostumar? Sim, bastante. O coordenador operacional, Fábio Calvo, explica os benefícios do horário de verão e dá dicas para evitar gastos exagerados na conta de energia elétrica. Bom, o horário de verão, ele tem como principal objetivo estender em uma hora, né? Para trazer o benefício de sol nessa uma hora, para que os clientes desloquem o seu pico de consumo. Onde, nesse período de uma hora, você tem, então, uma hora a mais de sol, o uso dos equipamentos elétricos, luz, condicionadores de ar, passa a ser estendido para uma hora mais à frente. E isso faz gerar uma economia que a ESSUL está projetando que seja em torno de 4,5% na sua área de concessão. Então, essa economia visa gerar um consumo, uma redução de consumo de aproximadamente 0,5% na sua área de concessão, consumo real dos clientes. O que significa uma economia que atenderia a cidade de instância velha, por exemplo, aqui na nossa região, com em torno de 30, 40 mil habitantes. O importante é, nesse período de verão, nesse período onde as temperaturas são mais altas, que o cliente tenha muito cuidado com os condicionadores de ar, né? A tendência, a partir de agora, à medida que a temperatura vai aumentando, é que a gente use mais ar-condicionado, mais ventilador. Então, ao utilizar os ares condicionados, os condicionadores de ar, é importante que as portas e janelas estejam bem fechadas, bem vedadas, para que climatize o ambiente e não deixe a temperatura se perder e tenha que utilizar o equipamento a noite inteira. Então, se você conservar as portas e janelas fechadas, veda a área, né? Isola a área, deixa numa climatização agradável e permite que você não precise utilizar a noite inteira. Também é importante ter um cuidado com o chuveiro elétrico, as temperaturas permitem que a gente use na posição verão, isso gera uma boa economia para os clientes. Cuidado com os ferros de passar roupa, né? Deixar acumular mais roupas para serem passadas, aquela situação do liga e desliga, o ferro gera um consumo maior de energia. E também é importante fazer uma verificação nas suas geladeiras, né? Para ver se a borracha da geladeira não está vencida. Para isso, é possível fazer um teste bastante simples. Pega uma folhinha de papel, coloca na porta da geladeira, fecha ela. Se ela deslizar, significa que a geladeira está com as borrachas comprometidas. É importante fazer a substituição para que minimize o consumo de energia elétrica também. Salas multifuncionais instaladas em escolas regulares auxiliam na educação de crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais. Acompanhe a reportagem. Letra por letra, assim devagar, os alunos aos poucos vão descobrindo novas palavras e ampliando o conhecimento, apesar das limitações físicas e mentais. Os recursos pedagógicos são da sala multifuncional da Escola de Tempo Integral Vila União. A unidade atende 32 alunos com necessidades especiais. Lincoln é um deles. Ele tem comprometimento visual, mental e intelectual. Hoje, na sexta série, ele é acompanhado desde os primeiros anos pela equipe pedagógica da escola. E sonha em chegar longe. O que você pretende ser quando crescer? Promotor. Promotor? É. Promotor de justiça. João Carlos, que está na sétima série, tem deficiência mental leve e disse o que mais gosta de fazer na escola. Escrever e escutar. A sala dispõe ainda de todos esses recursos pedagógicos. São jogos de encaixe, fichas de leitura, livros, CDs, que são trabalhados de acordo com a necessidade de cada aluno. Atuando na educação especial há 15 anos, a professora Terezinha destaca a importância da sala para o aprendizado dos alunos. Na sala regular, o professor ensina de modo geral para todos os alunos. E aqui não. A gente vê se é através do material concreto, se é através do computador, se é escrevendo no caderno mesmo. Então, a gente tem várias metodologias. Então, de acordo com a dificuldade do aluno, a gente vai adaptar o material. A escola de tempo integral, Vila União, é uma das referências em palmas da oferta da educação especial. Uma coisa que a gente tem exigido muito são os laudos de cada deficiência, até para a gente acompanhar a questão mesmo de medicamento, da necessidade de cada um. A Secretaria de Educação do Estado implantou salas como esta em 147 unidades, distribuídas por 82 municípios. Os espaços são responsáveis por promover a inclusão dos estudantes em meios sociais diversos. Estas salas são espaços organizados, destinados aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Atualmente, nós temos mais de 3 mil alunos que recebem esse atendimento no contraturno do ensino comum. O programa Mais Médicos já é realidade em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, médicos de diversas nacionalidades já estão atuando. Confira a opinião dos hamburguenses sobre o programa. O Fala Comunidade dessa semana foi às ruas do município saber se os hamburguenses concordam com a vinda desses profissionais ao país. Bom, na verdade, o que eu penso é que não é necessariamente um problema de quantidade de médicos, mas sim uma questão de infraestrutura no próprio país. Para que isso não acontecesse? Acredita que de que forma seria melhor? Olha, eu não sei exatamente como funciona a política, mas eu imagino que investir na infraestrutura de educação e de saúde seria a melhor opção. Então, eu acho que isso resolveria. Olha, eu sou contra, assim, sabe? Porque eu acho que se o governo investisse nos nossos médicos aqui no nosso país, eu acho que eles teriam muito mais como atender a população, porque a população é carente de médico em todas as áreas, né? Eu acho que, com certeza, o governo deveria ajudar os nossos médicos e promover e fomentar os médicos daqui do nosso país. É o que eu acho. A minha opinião é que eu tenho dúvidas quanto à formação deles no exterior. A gente não tem conhecimento da escola médica no exterior e a que possui, pelo menos, um conhecimento. Eu tenho dúvidas. Realmente, eu fico me questionando e ficaria apreensivo de largar uma filha minha na mão do médico estrangeiro, que eu não conheço a formação dele. Essa seria a minha opinião. Eu sou a favor de uma saúde melhor. Se trazer médicos de fora que estejam qualificados é a solução do problema, então eu sou a favor. Mas eu acho que tem que ser repensada toda a questão de maneira global. Não só a vinda dos médicos. É estruturamento, é condições para eles poderem trabalhar também e exercerem as suas funções. O maestro João Carlos Martins, que é um exemplo de superação, vai se apresentar em Novo Hamburgo, no Teatro Fevale, na próxima terça-feira, dia 15. O evento é em comemoração aos 93 anos da ACI de Novo Hamburgo. As entradas para essa apresentação já estão disponíveis e podem ser adquiridas na sede da ACI. Mais informações pelo telefone 51-2108-2108. Vamos para um breve intervalo e já voltamos.